E começando mais um vídeo aí galera, e agora aí ó, carninha de porco, assada aqui na telha, né? Aqui a gente assa assim na telha, né? Às vezes, por aqui, às vezes na nossa região, a gente sempre usa desse jeito aqui, né? Quando é uma grelhazinha, a gente usa na telha, né? Assada na telha, fica bom demais, ó. A carninha de porco, aqui tem ainda, torcido um pouco, tem um silvão aí, pra gente implementar aqui, né? Mas depois ali tem a caninha pra quem gosta, né? Depois a gente vai colocar um feijãozinho no fogo, um arrozinho. Mas isso aqui é de início, é pra começar, né? Quando você estiver na hora do almoço, a gente vai ir degustando já, a carninha de porco, né? Que bom demais, vamos dar uma viradinha agora, galera. A cintura tá grande aqui, viu? A cintura tá grande. Mas a gente... Galera, fica bem assadinha, hein? Fica crocantezinha. Muito bom mesmo, hein? Fica crocante, galera. Fica crocante só o ouro. E nós tomo aí, pra... Isso aí, pra me agustar aí. Mostrando pra vocês aí, como é que a gente tá aqui no cinto, né? A gente faz desse modo aí, eu preparo, compro tudo direitinho, e aí depois tome fogo. E aí depois só... Só lazer. E é isso aí, galera. Enquanto... Eles tão ali, ó. Lindo lá o chiqueiro das cabras, a gente tamo aqui, né? Eu sou o mestre cuca, né? E cozinhe ele, enquanto eles tão ali, aí, ó. É isso aí, rapazinha. É isso aí. Lembrando a vocês aí que deixem o like, se inscrevam no canal, comentem, compartilham. Pra que a gente possa estar vindo amanhã. Ter mais encaixamento aqui no nosso vídeozinho aí. E tá sempre mostrando aí, ó. Nosso vídeo aqui, lá. No pico da serra, né? No topo da serra. É onde a gente... Pra adquirir esse terrenho aqui, pra gente viver na paz e no sossego aí, em nome de Jesus, né? É isso aí, rapazinha. Até mais aí, vamos junto aí. Valeu! E aí, vamos lá. Tchau.